Presas do regime semiaberto participam de um curso que pode ajudar na ressocialização. Elas aprenderam uma nova profissão e ainda ajudam a comunidade. Você vai ver agora na reportagem de Francine Padilha. No passado elas cometeram erros e agora querem uma vida nova. Com o curso eu refleti bastante, tenho mais oportunidades pela frente. Quais são seus sonhos depois que você sair daqui? O sonho de fazer uma faculdade futuramente, de ter uma família, ter uma casa. E aprender uma profissão tem sido o começo de uma história diferente. 25 detentas do Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos fazem o curso de pintura, oferecido pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Assim que elas saem, elas não vão se ver sem nada, sem uma qualificação que elas possam se empenhar para poder ter a sobrevivência delas e da própria família. E muitas aqui, com certeza, vão poder, assim que se tiverem liberdade, abraçar essa profissão e se manter com ela. Ao todo, são 100 horas de curso entre aulas teóricas que acontecem dentro das unidades e aulas práticas, onde elas realizam, por exemplo, a pintura em prédios públicos. Aqui em São José dos Campos, quem recebe a reforma é a Escola Olímpio Catão, que fica no centro da cidade. Diana cumpre pena por tráfico há 3 anos e 4 meses. E aos 31 anos de idade, é a primeira vez que faz um curso profissionalizante. Uma experiência nova, um aprendizado novo, que eu quero levar daqui lá para fora, para não voltar a fazer o que eu fazia antes. E eu tenho plena certeza que vai abrir algumas portas lá fora, através desse curso. Além do certificado, após a conclusão das aulas, a cada 3 dias de trabalho, as detentas recebem um dia de remissão da pena. Em São José dos Campos, a pintura é feita em 4 escolas durante o período de férias. A expectativa do projeto é evitar que elas cometam crimes novamente. Tendo força de vontade e apoio da família e da sociedade, ela não volta a cometer novo delito. Maria Helena aproveita a oportunidade e sonha em nunca mais voltar para a prisão. Vou pintar uma história nova da minha vida. Cada dia que eu venho para cá é um dia melhor, é um processo de vida. E que eu quero, assim, chegar e mostrar para os meus filhos que eu mudei. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Sempre fui uma mulher batalhadeira, nunca desistindo da primeira etapa. Sempre batalhei por tudo aquilo que eu quis, que eu nunca tive ajuda de ninguém. Sempre batalhei sozinha. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Obrigado.